Queridos amigos que acompanham o canal, tá aí pessoal, Release the Kraken, será gente né, que há motivos para tanta euforia, Donald Trump venceu as eleições dos Estados Unidos e de novo hein pessoal, a insanidade do mercado financeiro bate todos os recordes, então gente, essa análise aqui que eu vou fazer, eu garanto para vocês né, que nenhum outro lugar fará, vamos entender exatamente o que que o Trump pode fazer gente, no contexto aí de mercado financeiro, de mercado de capitais, tá certo, e que coisa, meus amigos, há quantos vídeos pessoal eu venho trazendo essa figura, então gente, eu vou tirar essa figura, se bem que né, as coisas que eu disse aí, a gente pode até manter a figura para ir acompanhando né, ao longo do tempo, mas qual foi a comparação que eu fiz né gente, lá no filme They Live, tá certo, que tem aquela história né, que os grandes e poderosos são alienígenas né, essa figura linda aqui né, todos eles são meio mortos vivos né, meio zumbi assim por baixo né, da pele humana, e nesse filme, tá certo, o herói aí do filme né, estava procurando emprego, exatamente devido ao neoliberalismo do Ronald Reagan, que tem vários né, várias similaridades com o que a gente vê hoje, então inflação explodindo, tá certo, o Ronald Reagan né, teve que cortar muito gasto norte-americano, e obviamente né, isso sim causa uma grande crise, então foi exatamente nesse contexto, tá certo, que o protagonista ali estava vivendo né, uma grande pobreza, e eu falava em todos os vídeos, que se o Donald Trump fosse eleito, tá certo, ele viria para fazer exatamente isso né pessoal, é o neo-neoliberalismo, então é sempre a mesma história né, a esquerda pega tudo bonitinho ali, torra uma fortuna incomensurável, tá certo, até que chega num nível né, que não dá mais para continuar daquele jeito, e aí vem uma pessoa né, um político que corta tudo, normalmente um ator, olha só, sim o Ronald Reagan era ator, o Trump também né, apareceu aí em diversas séries, filmes, inclusive lá no De Volta para o Futuro né, o segundo filme se não me engano, tem lá o Biff, que é muito, muito, muito parecido com o Donald Trump, caramba, mas será que eles seriam capazes né, de adulterar a realidade neste ponto? Vamos deixar esse tipo de coisa né gente, lá para o portal 137, se bem que às vezes fica difícil né, aliás eu vou falar uma questão aqui sobre o Kennedy né, que é impressionante mesmo, mas de novo né, focando na economia, pessoal eu falei todos os vídeos, se o Trump fosse eleito, e mais uma vez né, eu vou me destacar pela minha honestidade pessoal, porque eu não dizia né, que o Trump seria eleito para isso, eu diria se o Trump fosse eleito, porque para mim, para mim ainda era muito difícil né, ver aí todo esse sistema com várias armadilhas né, que eles criam de qualquer forma abrindo mão, gente vamos lembrar sempre né, quem manda ainda é a mesma tá certo, entidade aí né, BlackRock, Vanguard, todas essas empresas são os verdadeiros donos da política, do mainstream, de tudo, então sem dúvida algumas né, eles querem que isso ocorra também, mas de qualquer forma eu via isso com muita dificuldade, então não, não vou falar né, eu acertei mais uma, não sei o que, porque eu não imaginava isso tá gente, eu só falava exatamente a questão de que se o sistema né, escolhesse esse principado do Trump né, dos conservadores, ditos conservadores, porque o próprio Trump já falou que vai ter um monte de regra woke né, que ele vai implementar, se ele fosse escolhido então, ele viria com esse propósito tá pessoal, então essa que é a realidade né, ele foi escolhido, então sem dúvida alguma que esse será né, o grande objetivo dele gente, salvar o dólar, e só lembrando pessoal, olhem o tamanho das altas que tivemos hoje, mais uma vez aí o mundo das criptomoedas explodindo, bolsas de valores né gente, explodindo, o VIX que é o índice do medo, o índice do risco, caindo absurdamente e as commodities pessoal, sofreram bastante né, gente, isso daqui é um típico dia de quantitativism pessoal, um típico dia de quantitativism tá, quando qualquer governo grande né, o chinês, o americano vai lá e fala que vai gerar muito dinheiro, vai imprimir muito dinheiro, é isso que ocorre, exatamente isso, então, é, instrumentos aí especulativos como as bolsas principalmente de tecnologia né, norte-americana, explode, as criptomoedas gente, que são instrumentos ultra especulativos né, sempre o meu ouvido dói quando eu escuto que qualquer criptomoeda é ourodital, não é, são coisas completamente diferentes, não apenas diferentes né gente, mas quando uma sobe a outra cai necessariamente, o bitcoin né, se não, uma coisa é bitcoin, o resto são as outras criptos, não, não, não e não né, quem está falando isso não sou eu, é a matemática mais uma vez, o bitcoin está completamente fortíssimo né, correlacionado positivamente com as outras moedas, então é muito difícil ter uma grande subida do bitcoin e as outras caírem né, praticamente, matematicamente falando gente, é a mesma coisa, tá certo, que vai imprimir mais dinheiro, tá certo, a gente só pode concluir isso, mas ainda assim vamos analisar com mais profundidade as questões econômicas e financeiras que está aí no radar do Trump, pessoal, antes aí de continuarmos, vamos falar aí sobre o nosso patrocinador, amorgantes metais, lâminas, barras, moedas né pessoal, uma excelente empresa, um serviço muito bom, excelentes feedbacks aí que recebemos, então não deixem aí de conferir os produtos e temos também o novo aplicativo real, onde é possível negociar contratos eletrônicos né, com a possibilidade de resgate de prata física, então aí são dois links né, que temos aí na descrição, pessoal, muito bacana, quem né, não tem interesse, mesmo assim deu uma entradinha lá, é muito legal, certo até né, para fazer algumas simulações, realmente bacana e temos aí o nosso cupomzinho portal né, tanto na morgantes metais como no real, tá tudo aí na descrição, pessoal, então não percam essa oportunidade, é realmente uma empresa aí fantástica. E aí né gente, com a nossa brincadeira aí do Morfeuzinho falando, vamos trazer um personagem de novo né pessoal, do filme Matrix, o Merovingian né, o Merovingian que é como se fosse um dos grandes guardiões né gente, do sistema, o que que o Merovingian gente, falou pro Nil, que as pessoas esquecem completamente né, que é o que eu mais vejo na internet né pessoal, as pessoas gente, elas só identificam as consequências né, elas não sabem as causas pessoal, até colocar um uma figura aqui, eu esqueci de colocar né, tem aquele canal lá do rapaz que só fala de fofoca né, Maicon Cuscusher, uma coisa assim, e até no canal dele gente, tava lá né, Trump ganhou e Bitcoin bate recorde histórico né, então olhem que loucura né pessoal, que virou aí o mercado financeiro, pessoas que falam de fofoca né, apostam né, apostam em instrumentos ultra especulativos né, porque elas conhecem as consequências, então vê subindo lá fica extremamente feliz, mas desconhece completamente as causas. Pessoal, eu peguei aqui né, os três pilares do Trump né, que ele fez lá no primeiro mandato dele, bem fraquinho e agora ele falou que vai vir com tudo, nessas três questões, primeiro lugar né, deportação em massa. Gente, olha como as pessoas não conhecem as causas né, claro né pessoal, que teve uma questão aí tenebrosa né, de imigração nos Estados Unidos né, trazendo aí pessoas sem antecedentes né, sem conhecimento, com outras culturas né pessoal, islâmicos, enfim, não vou entrar nessa questão, mas vamos lá né gente, porque que o grande olho da pirâmide, Black Rock, Vanguard, esses caras que realmente mandam na bagaça, trouxeram né, tanto os imigrantes, claro né, em primeiro lugar para votar né, nos democratas, isso não tenham dúvida, acho que isso daí é o motivo número zero né, mas é óbvio gente, que tem uma outra questão fundamental, pessoal de novo né, vamos conhecer as causas, a única coisa que pode realmente mexer com o poder vigente né, é você mexer gente, nessa questão de gerar dinheiro infinito, Estados Unidos não produz mais como antes, não inova mais né, é uma pilha de burocracia, mas não tem problema, porque eles geram dinheiro, então qualquer coisa que mexa nisso gente, é pior que qualquer conflito que você possa fazer com a nação americana, tá certo? Então, os salários né gente, é a maior preocupação inflacionária né, é a maior preocupação em termos aí de empresas, tá certo? Então, legal, vai deportar né, porque entraram lá bagunçado, e a questão de quem que vai fazer o que eles faziam gente, pelo valor que eles faziam, tá certo? Então, isso aí tá na Reuters né, eu não inventei, eu peguei lá do Zero Head, gente, você só vai conseguir né, com que os verdadeiros americanos né, born and raised né, na América, façam o trabalho que os imigrantes estão fazendo, pelo valor que os imigrantes recebem, se você tiver de novo né, o problema lá do filme They Live, né, o que o neoliberalismo fez sim, no primeiro momento gera uma crise muito grande, pra colocar as coisas de novo no eixo, tá certo? Então, isso daí gente, só será possível se tiver uma grande crise por trás né, então, o primeiro pilar, então isso daí é bullish né gente, é bull, não né, é bull-x, né, vocês sabem o que, mas não é bull-run gente, não é, isso daí é ruim pras empresas né, porque a mão de obra barata das empresas vai sair fora, então, primeiro pilar, negativo, que que as bolsas tão subindo tudo tanto né, segundo lugar, o problema com a China, né, então a China já se pronunciou lá, que é uma coexistência pacífica né, pessoal, o Trump, no primeiro ele já fez isso e agora ele tá muito mais né, nessa questão de que a China se beneficiou demais né, com a produção aí dos, de tudo né, toda a base da economia ocidental está na China, o Trump já falou que vai gerar problema em relação a isso gente, o Trump falou que vai gerar problema para os BRIC né, então, nações que quiserem alternativas ao dólar vão pagar, gente, isso é bull né, não, não, não é, tá certo, isso também é ruim para as ações gente, porque você acha que a Apple quer dar trabalho para o americano, a Apple tá se lascando, ela quer que, né, quanto mais escravizado o cara lá na China tiver melhor, então, é outra questão que pode atrapalhar né, mas veja né pessoal, isso não é uma coisa imediata, é uma coisa aí ao longo dos quatro anos, mas o principal de tudo né gente, corte de imposto, tá certo, inflação, juros e PIB virar no longo prazo diz aí, acho que a Bloomberg né, o que que ele fala em relação a isso gente, a inflação em si, ele fala que ele quer cortar muito imposto, pessoal, quanto mais corte de imposto gente puder fazer no mundo melhor, gente, o Estado né, ele é opressor, ele esmaga o cidadão né, ele pega o seu dinheiro para financiar elites não produtivas, artísticas, políticas, militares, jurídicas, enfim, e te esmaga com o seu próprio dinheiro, isso já é mais que claro né, então qualquer corte de imposto, pessoal, é maravilhoso, mas peraí né gente, o que que tá acontecendo aqui no Brasil inclusive, você tem que cortar imposto com cortes de gastos, tá certo, gente, Estados Unidos tá gastando aí né, o último recorde, 500 bilhões de dólares, pessoal, em semanas, como que você vai ainda cortar imposto se você não cortar muita, mais muita, mais muita né, coisa aí, gasto do governo, então gente, tudo que o Trump falou até agora né, seria prejudicial às empresas em um primeiro momento, tá certo, então qual é o motivo desse bull, meus amigos, pura especulação né, pura especulação, muito pelo contrário né, passado aí esse momento, o sistema próprio, o Blackhawk né, esses caras aí que eu tanto falo, eles tem tudo gente, pra finalmente fazer né, uma grande ruptura econômica e voltar a pagar salários né, comprar tudo a preço de banana, por isso inclusive que a Berkshire Hathaway tá ali né, com uma quantidade de dinheiro absurda, quando falamos dinheiro né, na verdade eles tem títulos mesmo né, que é a forma aí dos grandes se posicionar, sendo que não estão realmente alocados em grandes empresas, tá certo, então gente, é isso né, não tem motivo, de novo pessoal, os democratas né, eles estavam mantendo esse regime falso né, de dívidas homéricas para fazer com que o sistema não quebrasse né, qualquer coisa contra pessoal esse sistema vai ser bom a longo prazo né, mas vai trazer sim a famigerada né, crise, crash, enfim, como a gente já cansou de falar, e antes que venham de novo né, a gente falava, não, mas eu sigo o canal há trocentos anos, isso nunca aconteceu, gente, é alguma coisa como 2020 né, então já seria o segundo crash do canal né, estamos aí quatro anos gente, sem um grande crash né, então é isso, não é fim do mundo, não é né, não não, é simplesmente uma redução absurdamente rápida no valor dos ativos financeiros mundiais, certo pessoal, é isso, então calma aí também né, com essa essa, essa, essa emoção, gente, não deixem de entrar lá no Telegram, muitas pessoas entrando, muito obrigado né, tá ficando realmente muito bacana lá, gente, com autoritarismo subindo no Brasil do jeito que está subindo né, o máximo de canais aí que nós podermos ter né, pra conversar com a nossa comunidade, é muito bem-vindo, então não deixem de entrar lá sempre, compartilho gente, primeiro as informações lá e depois eu trago aqui para vocês, esse vídeo vai ficar um pouquinho maior né pessoal, afinal de contas é sim um dia histórico, é um vídeo histórico, então vamos entender aí, gente, aí né, essa é a questão que eu falei que era mais lá para o Portal 137 né, eu vi essa matéria no G1 né, gente, Globo, tá em pânico absoluto, eu ia falar sobre isso, acho que eu tenho aqui ainda, calma aí que eu vou falar aí, então toda a mídia brasileira né gente, aquele chorume, nossa que nojo pessoal, que nojo, 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 nojo desses caras né, um monte de bobaia, não, então olha só né pessoal, o Brasil sobre guardar a democracia melhor que os Estados Unidos, cara, é sério, imagina você ser pago para isso né, para falar uma aroba desse tamanho, mas enfim, gente, realmente incrível isso daqui sair no G1, olha só que o Trump está indicando então o Robert Kennedy né, sim o Kennedy gente, é daquela família né, para cargo de saúde e desaberto a apoiar proibição do flúor, que sabem né, tem muitas teorias aí na internet que diz que o flúor ele meio que age assim como um apaziguador dos ânimos né, então por isso que a população está gerando aí né, uma geração completamente sojada né, de palavras dói, enfim, gente não sei disso, não sou né, biólogo para saber se isso é verdade, mas está falando aí na matéria, e o mais incrível né gente, algumas picadinhas sim ó, ele é anti picadinhas, uau, uau pessoal, isso aqui seria extraordinário né, então gente, nesse caso aqui eu realmente torço para a briga né, ser esse sistema né gente, nefasto de mentiras né, mostrar pessoal pequenas frestas de verdade né, eu já fico completamente aí grato por qualquer fresta de realidade porque realmente a gente sabe que é só mentira né gente, só invenção e pior de tudo né, desencadeia conspiração ao formar que a prisão do Didi alimenta apoio de celebridade, imagina né pessoal, imagina, isso aí é totalmente teoria então, todos os artistas né pessoal, aliás, que humilhação né gente, para esse pessoal aí, meu Deus do céu eles não conseguem mais né gente, não conseguem mais convencer, a mesma coisa que aqui né, no Brasil gente, eu estou para falar isso, eu nem falei né, pessoal, para quem não é de São Paulo gente, vocês não têm noção gente noção do que foi a eleição em São Paulo pessoal, para prefeito com o Boulas gente, você tropeça na rua ainda hoje hein, tem adesivinho gente, do cara lá pessoal nossa, vocês não têm noção o que gastaram do nosso dinheiro, meus amigos, para imprimir esses adesivos o cara é santinho, olha, o que eu vi de gente na rua né gente, isso que é o mais interessante né no sistema é meio que proibido você ser contra esses caras né, porque o que tinha de né, cabelinho rosa homem sojado com adesivinho gente, o cara perdeu né, é impressionante gente, quanto artistinha não foi lá, não sei o que, e perderam gente, eles não convencem mais né, e coincidentemente né pessoal coincidentemente, todos os caras que estavam nas festinhas do Didi lá né, foram lá e falaram para votar a cabala ai meus amigos, vamos dar umas risadas né, olha que maravilha, aqui o telefone tocando no meio do meu, do meu, do meu vídeo, calma aí, vou deixar só dar uma passadinha aqui maravilha pessoal, então vamos voltar aqui ó, então é isso né gente, essas questões elas não têm nada a ver com finanças mas sim, eu torço demais né pessoal, demais para realmente vir aí alguma realidade, tá certo? E no Brasil né gente, no Brasil tá aquele chororô, muitos dizem né, que os divinos né, ministros não vão aguentar a pressão né, e vão liberar aí o Bolsonaro para 2026, o tempo dirá né, mas a mídia né gente, tá aí ó, optam pelo inferno e forçam o mundo a conver com o diabo gente, isso que é mais engraçado né viu, eles não defendem mais né, que não precisa de imparcialidade cara, eles não escondem né sim, o Josias de Souza, o grande jornalista da UOL tem exatamente o mesmo pensamento da presidente do PT gente né pessoal, de verdade eles não entendem né, que ninguém mais abraça essas coisas gente ninguém mais, eu não, cara eu não entendo isso né, não tem aquela frase né, enquanto o seu inimigo estiver errando é, não atrapalhe né então tá aí, tá lá né, a narizinho ó, a vitória de Trump deixa petistas amargurados e aí todo mundo nadando nas lágrimas da esquerda né e é isso gente, agora meus amigos, meus amigos, meus amigos hein gente quatro anos aí, putz imaginem o que não vai sair gente, na Grobo né, na Grobo News na Lacra Wall, meu pai do céu gente, se segurem, pelo menos a gente se diverte né gente o entretenimento tá garantido imagina consumir né, esses chorumes aí mas nem, nossa, se me pagasse gente me pagasse 100, 200 reais por mês não, se entra lá duas vezes nesses canais aí por dia mas não ia, não ia não ia né, só pra dar risada mesmo então, agora aguenta né e realmente em 2026 vamos esperar eu realmente acredito né gente, que se começarem aí cancela visto opa, vamos ver né, as movimentações aí de alguns políticos né com certeza o Bolsonaro acabaria concorrendo em 2026 mas gente, de novo né, assim como eu falei do Trump tanto e eu não imaginava que ele ganharia de verdade né de novo, falei em todo vídeo podia vir aqui e mentir dizendo o que eu disse não disse, não acreditaria não acreditei em momento algum que ele ganharia né vamos ver aí o que vai rolar com o Bolsonaro mas, se preparem realmente para o chororô pessoal, lembrando de novo né, estamos aí já num momento muito crítico da economia Estados Unidos já começaram a cortar juros exatamente nesses cortes que vem crashes, grandes depressões não, não tô falando isso gente há 10, 20 anos isso aconteceu em 2020 4 anos então seria o segundo crash que o canal né, acompanharia aí seria testemunha ocular então vamos ver o que acontece temos exatamente um cursinho falando sobre esses ciclos né, com muita informação realmente pessoal a área de opções também né gente fiz aí vídeo a semana passada estou aí né vendo códigos novos então assim que tiver coisa nova eu publico lá e temos também um curso curso sobre opções que vale muito a pena né a gente em grandes mudanças né de ciclos é um conhecimento que vale muito a pena então não deixem de conferir e o nosso vídeo maravilhoso lá do Portão 137 esse sim o que que os gigantes né a gente estavam lá no meio das coisas e tiveram que vazar porque o dilúvio chegou né e deixou todos eles aí numa situação muito complicada pessoal que todos tenham uma excelente semana gente curtam aí o vídeo né comentem ajudem o nosso canal como puder dá muito trabalho mesmo fazer isso né tava aqui no meio de uma questão muito difícil e parei pra fazer então deem aí um suporte para o nosso trabalho agradeço a todos uma excelente semana um grande abraço